Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Começa neste domingo as atividades dos festejos Farroupilha de Tapes. O tema de 2015 é o camperismo gaúcho e a sua importância social e cultural. A primeira programação deste ano é às três da tarde no cemitério municipal, quando será feita a primeira homenagem ao patrono da semana Farroupilha, Jorge Andriotti. Após, a chama crioula será conduzida, neste ano a pé, até o CTG Província de São Pedro. Às quatro da tarde no CTG será a abertura oficial da semana Farroupilha. Às oito da noite tem domingueira com o grupo Expresso Nativo. Às oito e meia, a apresentação do grupo de danças tradicionalistas Rui Barbosa, de Camacuã. Às onze horas e cinquenta e nove minutos, a troca da Honda a cargo do Piquete Guabiroba e Alma Galdéria. Este ano, em virtude de orientação da Secretaria Estadual de Vigilância Sanitária, devido a um caso de mormo no Estado, não haverá atividades envolvendo cavalos nos festejos Farroupilha. A patronagem do CTG garante que a cultura gaúcha será preservada e que haverá atividades culturais durante toda a semana, inclusive no domingo, vinte de setembro, no mesmo horário do tradicional desfile Farroupilha. Durante toda a semana Farroupilha, haverá no CTG Província de São Pedro, a Mostra de Antiguidade, a cargo do Diego Araújo. E também a distribuição de erva mate e água quente do Dagás.